Dois casos de vandalismo em escolas foram registrados na região neste fim de semana. Em Taubaté, o alvo foi uma unidade da Escola do Trabalho, no bairro Gurilândia. Segundo a Prefeitura, os invasores espalharam materiais de limpeza, quebraram o relógio de ponto e fizeram até necessidades no local. Como não está em período de aulas, os objetos de maior valor da escola estavam guardados em outra unidade. O local agora vai passar por manutenção. Já em São Sebastião, no litoral norte, criminosos invadiram uma escola municipal de educação infantil nesta madrugada, na Vila Amélia, região central da cidade. Eles quebraram lixeiras, destruíram um dos brinquedos de uso das crianças, que estava no pátio da unidade, e picharam os banheiros do local. Os vândalos ainda deixaram rastro de desordem pelos corredores da escola. Os estragos só foram notados pela manhã com a chegada dos funcionários. Um boletim de ocorrência foi registrado. Imagens de câmeras de segurança do Centro de Operações Integradas da Prefeitura podem ajudar a polícia a identificar os participantes da ação. Dois homens foram presos em flagrante hoje em São José dos Campos, enquanto tentavam furtar duas bicicletas do serviço compartilhado de bikes da cidade. Eles tentavam danificar os equipamentos quando foram abordados pela guarda municipal. Com suspeitos, os guardas ainda prenderam pedras de craque e poções de maconha. No início do mês, o Bande Cidade mostrou que as bicicletas já vinham sendo alvo de criminosos, que além de depredar os equipamentos, também chegaram a colocar uma bike à venda na internet. Agora o esporte. O Taubaté estreou com vitória na Série A2 do Campeonato Paulista neste domingo. Jogando fora de casa, o Burrão derrotou por 2 a 0 o Penapolense. Veja os gols marcados pelos atacantes Caio Mancha e Juninho. O primeiro do Taubaté saiu nessa jogada ensaiada. Eric fez o levantamento. Caio Mancha apareceu por trás da zaga e fez. Taubaté, 1 a 0. No segundo tempo, o Taubaté ampliou. Depois da falha dupla da zaga, a bola sobrou para Eric, que rolou para Juninho, tocar para o fundo das redes. Final em Penápolis. Penapolense 0, Taubaté 2. Olha que bacana. Antes da gente encerrar essa edição do Bande Cidade, a gente vai destacar o resgate no litoral norte de uma tartaruga verde, espécie em extinção. O animal de 60 anos foi encontrado por turistas que andavam de jet ski próximo à Ilancheta, em Ubatuba. A polícia ambiental foi acionada e encaminhou a tartaruga para o Projeto Tamar, onde vai passar por tratamento. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Continue com a gente. Reveja nossas reportagens na internet. Bande.com.br barra vale. Boa noite para você. Ótimo início de semana. Outras notícias a seguir. Fique agora na companhia do Jornal da Bande. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Logo depois, não perca as emoções de mais um capítulo da novela Minha Vida. Boa noite para você. Bom início de semana. Até amanhã. Boa noite.